Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nesse sábado ou domingo, não sei quando é que eu tô postando isso aqui Mas é o seguinte, começando mais um vídeo de On-Set Roleplay, mano, eu tô deitado aqui na minha cama, por quê? Na minha cama que é um chão, né? Porque minha casa não tem mobília ainda, tá ligado? Então vambora levantar aqui, já dormi um bastante aí de boa Agora vamos sair da casa, porque hoje a gente vai mostrar algumas coisinhas diferentes Teve atualização, tem algumas novidades do game que eu vou falar pra vocês Deixa eu abrir a casa aqui, né, mano? De boa, vamos lá, vamos embora O servidor tá dando gente, agora tá com a whitelist Se você quiser jogar, tem o Discord dos caras, já botei no último vídeo Só vocês dão uma olhadinha lá Já esqueci que eu não posso trancar aqui, porque eu tenho que tirar meu carro aqui de dentro Se inscreve no canal aí, vamos tentar bater mais, mais inscritos aí A gente tá ganhando bastante inscritos esse mês aí, mano Top, top, mano Vou fechar aqui, de boa O que a gente vai fazer? Mostrar algumas atualizações que tem no servidor A gente vai partar, partar, ó A gente vai pra parte ilegal, mostrar um pouquinho pra vocês Como é que tá a parte ilegal do game Deixa eu só trancar a casa aqui E o... Eu falei com o dono do jogo Ele falou pra mim que ele tá fazendo a atualização Na mecânica do carro Ele tá fazendo a próxima atualização que vim Eu acho que vai ser isso aí A parada do carro Ele vai melhorar o negócio pra você poder dirigir, ó Uma atualização nova que teve, ó Quebra a mola, mano Quebra a mola eles botaram, velho Vou passar de ladinho aqui pra arrastar no chão Será que vai arrastar? Arrasta não, arrasta não, de boa Tem mola, né? Vamos pro primeiro ponto, hein? Eles fizeram uma praça No estilo de GTA Só que eu ainda não vi como é que ficou Então a gente vai ver junto ali, velho Se ficou top, se não ficou Tá aqui a praça Deixa eu só ficar aqui no estacionamento Que aqui eles fizeram no estacionamento, ó Vou trancar Que vocês estão ligados com o rapaz da pilantra, né? Aí, vamos dar uma olhadinha aqui Aqui tem um caixa eletrônico Quanto dinheiro que eu tenho mesmo? Nossa, deixa eu botar esse negócio no banco Porque se eu for roubado Já era, né, tio? Ih, não funciona aqui não? Merda Aí, a praça aqui, ó Fizeram uma pracinha aqui, mano Botaram um ponto de ônibus ali Aqui tem a lanchonetezinha Fizeram um ponto de encontro aqui, cara Ali, ó, tem um lugar de som, ó Ó que massa aqui Botaram aqui, ó Tipo negócio de DJ Tem negócio de som aqui, ó O cara bota ali a paradinha no alto E começa Tu, 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 tu Bota essa cabeça Bate no pezinho Vai, 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 vai E aqui você pode, mano Você pode fazer não tudo, tá ligado? Você pode ter seu DJ aqui da festa, ó Bota aqui a parada E começa a dançar também, ó Tá ligado que DJ também dança, mano Fica ali atrás ali só O bancadão batendo e é nóis, mano Não sei nem como que a gente não viu ninguém ainda, mano Esses caras estão fazendo tudo ilegal Que tem gente no servidor Tem uns 12 cabeças Uma hora ou outra a gente vai achar, certeza Vai esperar Tá, de boa A gente mostrou uma coisa que tem agora nova Que é a praça aqui da cidade Que eles que fizeram, se eu não me engano, foram eles Esse aqui não é do jogo Eles que montaram o cenário E colocaram aqui Tá, daê, porra Ô, porra Atropelar aí, caralho Poxa, cara doido, mano Eita, sai da coisa Vambora, vambora, mano Vão virar aqui e vão subir reto Aí, caralho Passei direto no quebra-mola Cara doido, mano Quase eu atropelei ele Quer dizer, eu acho que eu atropelei Nossa, a polícia Olha lá A polícia Nossa, a polícia Tá rondando, mano Meu Deus Isso vai dar ruim, certeza Sempre dá, mano Quando eu faço alguma coisa Deixa eu ver aqui Onde é que a gente tá A gente tá aqui Agora a gente vai virar A próxima direita Ali na frente Cheio de árvore Cheio de clima Cheio de floresta Tropical Eu quero do sabor Ai, ai, ai Como é que tem Coisa verde no deserto, mano Não tem água, porra Mano, fica dentro dos matos Será que dá pra entrar com o carro ali? No local de pegar Nossa, será que tinha que comprar alguma coisa pra pegar? Não, né Acho que não, velho Não precisa de comprar nada, não Na qual mão? Como é que eu vou entrar ali Naquele lugar, velho Ué, mano Ali não tem nem estrada que valer, não Vou ter que deixar meu carro paradão aqui Porra, tem comida ali, velho Será que eu torcedo a coisa pra comer, velho? Ué, eu tomei água e desceu comida Menino Tô ferrado Nossa, isso aqui tem que ser rápido, velho Desceu muita comida ali Vai dar muito ruim isso Eu perguntei se ele tem Algum disse que comida Aqui, é aqui, ó Aqui é a área aqui, ó É aqui, tio Qual é aqui? Vamos ver, vamos ver como é que é Hum, é aqui mesmo aí, ó Tô pegando a parada, ó Deixa eu ver o que eu tô pegando aqui Não tem ninguém, tá safe É, eu tô pegando folha Tô pegando as folhas aqui, guys Folha de coca Isso aqui vai demorar um pouquinho, mano Vamos pegar aqui Com a mãozinha mesmo Peguei mais um ali Tá ali no chão Aquele matinho verde Peguei mais um aqui De boa Essa setinha aqui que é minha Aí Peguei mais um Vamos lá Vamos terminar de pegar aqui Eu volto, velho Vambora, vambora, guys Vambora Olha minha comida Como é que tá, mano Meu Deus do céu, velho Tem que voltar pro carro logo O cara ali Eu perguntei Que ele gosta de entrega E desentrega Ele falou que no momento Não tá dando Acho que ele tá tendo algum problema Ué, ué, ué Tá tendo algum problema de... Não dá pra pegar Tá tendo algum problema Na hora de transferência Por isso que ele não tá fazendo isso Cadê meu carro, velho Não é possível que eu perdi meu carro, mano Tô quase morrendo, velho Cadê meu carro, velho Onde que tá meu carro? Onde que eu deixei meu carro? Nossa, meu carro tá aqui, velho Nossa, eu saí da estradaça, mano Nossa, três de comida, velho Tô com três, né Não sei o que três representa Mas é pouco demais Bora Rapaz, se bate a polícia agora, mano Se bate a polícia agora, tô ferrado Vai, 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 vai Chegando, tô chegando Tô chegando na cidade Tranquilão, tranquilão Comida tá três ainda Carro trancadinho Vamos começar a comprar aqui Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vou comer logo três, mano Tá, tá de boa Não consegui comprar porque o espaço tava cheio Minha mochão tá cheio Por causa dos negócios que eu peguei Caraca, amassei pra caramba meu carro agora, hein Putz Não sei o que tá acontecendo não, meu carro Nossa, olha a vida útil do meu carro Caiu de cinco mil pra setecentos e cinquenta e dois, mano Minha mochão, vou ter que chamar um mecânico Oxê Deu direto no presídio, mano Meu Deus, que merda de lugar que eu tô aqui, velho Por aqui dá pra sair? Acho que dá, hein Nossa, por onde eu tenho que ir agora? Ah, que estradinha aqui Caralho, velho O cara vem de cara pro presídio, o quê? Pra mim entrar aí logo? Nossa, é uma climazém diferente aqui agora, hein O climinho aqui tá verde Já começa a ficar verde Parou o deserto Aqui tem mais árvores nessa região Ó, o cara falou que tem um mecânico Tem mecânico, tem mecânico Calma Beleza, tem mecânico vindo, hein Mecânico vindo pra cá Mas dá tempo, acho que a gente vai processar a parada Porque até ele chegar aqui Tá, a parada é aqui Ah, ali dentro daquele galpãozão ali, ó Vamos deixar nosso carro paradando aqui Vamos ver, o que que precisa pra gente Quer ver? Vai dar ruim Nem não conseguir, ó É aqui, é aqui, ó Você não sabe fazer isso Ah, tá de sacanagem, mano Eu não sei fazer isso Agora quebrou Tô com a parada aqui Eu não sei o que eu vou fazer Vou ter que deixar dentro do carro Agora vou ter que esperar o mecânico Que já tá vindo pra cá Deixa eu botar a parada dentro do carro Vou ficar ali no posto de gasolina ali Que é um ponto bom do cara a minha chave Tem um posto de gasolina ali na frente Eu tô achando que ele já tá mexendo com outra coisa também Mas acho que esse cara tá limpo Opa E aí, tá tranquilo? Opa, desculpa, demora aí, pô Cheguei, essas estradas aí tá muito ruim Ah, pode crer, né Tá ruim mesmo Que eu acabei batendo no meu carro aí, velho Tava lá na cidade grande Tive que vim correndo aqui Você acha que vai ficar quanto esse conserto aí, velho? Trezentinho Só pela... Pela viagem, né Trezentinho de boa, mano Deixa eu ver Ah, rapaz O cara é bom mesmo, hein, velho Certinho Certinho Deixa eu te enviar grana aqui, velho Calma aí E aí, foi certinho? Valeu Tamo junto Pode crer, pode crer, mano E esse carrão aí, velho? Trabalhando do que, pás? Só na mecânica mesmo? Oi? Tá só na mecânica mesmo Pra pegar esse carrão aí? Não, não Eu tava trabalhando de médico lá agora Ah, sim Médico tem dinheiro Pode crer, velho Tô fazendo uns bicos de mecânico, entendeu? Ah, pode crer Pensei que você tá o seu aí agora também, né? Mas não tá tão caro não, viu? Esse carro, velho Tá quanto? Você pegou esse carro aí? Dez mil, velho Três mil Ah, pode crer Tem que trampar mais um pouquinho Pra pegar essa grana E escar uns peixes lá Que compra rapidinho Pode crer Valeu aí, mano Pelo trampo aí Duvido que esse carro tá fazendo peixe, velho Esse cara vai ser o maior traficante Essa porra aí, velho Tá safe aí Acertou o carro O problema, cara É que eu não tenho dinheiro pra Eu não tenho dinheiro pra pegar aprendizado Acho que eu tenho que aprender Como é que faz aquele negócio Então boiou Moiou aquele negócio ali, velho Não vai adiantar não Eu vou voltar pra cidade, velho Caralho Cadê o carro do cara, tio Ô, mano Oxi Caralho Você bateu no meu carro aí, velho Não, aí tem que consertar e pagar Aí, conserta aí, mano Vou consertar, vou consertar Conserta aí, filho Porra, o carro do cara, velho Caralho, mano Que porra de carro é esse, filho Tá louco, velho Pô, conserta aí, tio O cara nem sabia, não Bateu no meu carro Vai, mano Aí Tranquilo, pô Fica tranquilo Pode crer, mano Caralho Aí, ó Aí, ó Cuidado aí de dirigir, mano Nesse carrão aí A gente é corredor Oi? Você corre em algum lugar? Com esse carro aí? Ah Ô, né Faço Faço corrida aí Diariamente Você pagou quanto esse carro aí, velho? 10 mil Caralho Pode crer, mano Vou pegar um desse depois também Só tem que trabalhar há 200 anos Oi, 10 mil Ele é o Um dos melhores, cara De boa, de boa O cara bateu no meu carro aí, velho Mas já consertou, já tá de boa Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, mano Valeu, é Pô, encosta ali Encosta ali Encosta ali Encosta ali Encosta ali Rapidão, rapidão Olha, esse cara tá fazendo alguma coisa de errada, tá ligado? Eu vou tentar perder informação com ele aqui Ô, mano Dá um papo aí Tá trabalhando em quê? Pode arrancar essa grana toda Transportador de quê? Transportador de cocaína Porra Porra Calma aí? Calma aí, calma aí Calma aí, será que é essa aqui? É 5 mil pra passar Não é pra mim não Ah, eu sei, eu sei Eu já vi aqui no Minimal Onde que é? É 5 pau, mano? Fazer isso? É 5 mil 5 mil pra começar a trabalhar Mas depois que você começa Você ganha grana doidado, entendeu? Caralho Mas é que foda Foda é o 5 Pra meter um caralho E você tem que tomar cuidado também Tem vários É, tem vários caras aí Que fica bisbura Tem quem tá falando aí É, vários caras aí Seja PM Seja Vamos meter porrada nesse cara Seja Gandhi também Então Pode crer Toma cuidado aí pros caras Mas aí Me dá uma dica aí Como é que eu vou pra arrumar esse dinheiro rápido aí Dinheiro rápido Eu consegui Mais pescando, entendeu? Aí depois Pô, perdeu alguma coisa aí, caralho? Deitar esse moleque na porrada Aí depois Depois que eu arrumei o dinheiro Ô, irmão Porra, sério mesmo Vai ficar aí bisbura Tão caralho Aí depois que eu arrumei esse dinheiro aí Comprei o meu carro Arrumei mais dinheiro Mas com a viagemzinha Você tira quanto, mais ou menos? Ah, ó Dez mil Cheguei a tirar dez mil Que isso? Uma viagem? É, uma viagem Caralho Tem que ir lá Tem que ir transportar Até o processamento Pior que eu tô com a parada ali Agora eu tenho que só processar e vender, velho Só que primeiro eu tenho que ir lá É Pagar essa parada, né? Pra aprender Você tem que ficar na ativa aí Os PM tá na foda, entendeu? Pode crer, pode crer Não, eu tô na cautela Se o PM pegar já era Uma cautela Então tá de boa, mano Eu vou tentar arrumar esse dinheiro aí Vou lá naquele local, velho Tá osso Você vai fazer o que agora, mano? Você não quer comprar não As paradas que eu tenho ali, não, velho? Você vai perder ele menos O que você tem? Eu tenho vinte paradinhas ali já, velho Vinte plantinhas Já vai economizar um tempo Se você pegar Quanto que dá? Quanto que dá? Eu não sei É vinte plantinhas Você que tá na moto aí Na parada aí Quanto você paga em vinte? Vinte conto? É, vinte plantas eu tenho ali Não, aí você que sabe Deixa eu ver aqui Comer aqui quanto que é Mais ou menos Aí, cara Pera aí, rapidinho Tô com uma fome do caramba Tá, 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 tá Mano, quanto é que eu vou cobrar desse cara, velho? Ele tá querendo comprar também Calma aí, baú É porque aqui, ó Tem vinte, ó Deixa eu tirar aqui as vinte Porra Polícia em patrulhamento Ferrou, mano Aí, chega aqui A gente vai num lugar escondido Pra gente conversar isso aí Porque tem polícia em patrulhamento aí, velho Então, ó Parada seguinte Eu tenho vinte aqui, velho Que que você acha Que a gente vender por mil e quinhentos Você acha que é muito? Tá caro? Será que cola? Porra O cara não quer comprar Tem que comer alguma coisa Você tá com quantos aí? Tem vinte aqui, velho Opa Alô Tem vinte aqui, mano Entendi Você quer vender, então? É, porra Que que você acha Os mil e quinhentos? Ó Dá Dois mil, cara Dá dois mil? Você dá dois mil? Dá dois mil Aí você tem que levar lá Já Já fez o procedimento De processar? Não, mano Quero te vender, tio Pra você ir lá fazer a parada Eu não tenho ainda Mas aí Daí não tem como, pô Porque eu tô com a mochila Tô com a mochila cheia Nem se eu botar no meu carro ali Você não consegue pegar, não? Não, não, não Só o dono, velho Tá com a mochila cheia Por isso que eu tô com a mochila quebrou Por isso que eu tô te falando pra você ir lá Fazer tudo pro seu Mas eu não tenho dinheiro ainda, velho Não tenho dinheiro total ainda Nos cinco pau Porra Mas tá de boa e tal Tá tranquilo Deixa eu olhar Porque se a polícia pegar com isso aqui Eu tô ferrado Tranquilo, então Porra Moneca Porra Eu achei que o cara ia comprar, velho Meu Deus A polícia ali Polícia Meu Deus A polícia tá ali, velho Sai, 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 sai Corre, corre Pulei o muro Pulei o muro De boa, de boa Nossa, a polícia tava bem ali, velho Tranquilamente Vou subir essa escada aqui Não sei nem pra onde que vai Vai aonde essa escada Tô subindo Continuar subindo, filho Subindo Tranquilo, tranquilo Não sei nem onde que eu tô mais, velho Só tô subindo aqui, filho Caralho, esse prédio vai até onde, mano? Que isso, mano Onde que eu tô nesse prédio? Pronto, pronto Tô em cima do prédio Olha a polícia lá embaixo Tem dois carros de polícia, velho Ah Ah, dois carros de polícia Ah, caralho Ah, tá saindo, tá saindo, tá saindo Ah, não sei como é que escreve no anônimo, não Botei todos os tipos ali Ah Ah, lá embaixo Eles nem conseguem me ver, mano Tô tranquilinho, tranquilinho Não tem nada Eu vou jogar essa parada aqui no chão, mano Pra não dar errado, tá ligado? Vou jogar fora isso aqui, velho Porque a gente vai ter que ir de qualquer jeito, mano Pronto, tem um problema, não dá Não dá pra jogar fora isso Não dá pra jogar fora, velho Nossa, agora quebrou, velho Como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo jogar fora Minha mãe do céu O que é que eu vou fazer, mano? Eu não consigo jogar fora Deixa eu descer daqui, velho Tá tranquilo Acho que a polícia não pega mais, não Bora, bora, bora Vamos descer Ixi, ó Ambulância Aí, aí, aí Eu vi sirene, eu vi sirene Calma, calma Ah, não vai me cagotar aqui em cima, não Ambulância Ah, não Isso, isso Policial, vai embora Vai embora Isso, vai embora Foi embora os dois Porra, de ambulância do caralho, velho Acho que ele me viu E tá parado ali Aí, aí Foi embora A polícia foi embora Não foi, não Minha mãe do céu A polícia ali, velho Finge que é uma parede Finge que é uma parede Finge que é uma parede Isso, isso Vai embora a polícia Vamos entrar devagarzinho Vamos descer devagarzinho Descer devagarzinho Meu Deus do céu A polícia ali, velho Corre, 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 corre Corre Eu acho que elas me viram, velho Corre, corre, corre Tá, eu dei a volta aqui no prédio Dei a volta no prédio E elas vão chegar no meu carro ali, velho Vou chegar no meu carro Vou vazar, mano Tranquilo Tranquilinho Dei uma polícia Meu Deus do céu Isso é Isso é médico mesmo? O que que tem naquele prédio ali? É prédio da polícia mesmo? Acho que é prédio da polícia Vou ir embora Vou ir na minha casa, filho Agora eu não sei como é que eu vou jogar isso fora Vou deixar dentro do meu carro Tranquilo, tranquilo Conseguimos fugir Conseguimos fugir Vou botar o bichinho dentro aqui do carro GG, mano Agora eu tenho que conseguir o dinheiro Pra fazer o negócio lá Gente Guardar Pronto Já guardei dentro do carro ali Não tem nada comigo Carro guardadinho O ruim que eu vou ter que ficar a pé, velho Vou chamar um táxi Chamei um táxi, velho Deixa o táxi chegar aí Táxi chegar aí é GG, mano Cadê os táxis, mano? Ixi, táxi agora já não tem, mano Porra Na hora que eu preciso, velho Vamos embora Eu tenho que ir a pé mesmo Tranquilo, manito Muito bem? Tranquilo, vocês vão pescar? O quê? Vocês vão pescar? Exatamente Correto, eu vou fazer uma pescareia ali Que tá falando Pescar um tubarãozinho Tem que ir a pescar, pescar é bom Tem que respeitar sempre a polícia Galera, vão na beirada aí, galera Isso aqui é via de carro Oxi, o cara entrou no carro aí, mano Tá querendo ser preso aí, policial Pode prender Tá louco, hoje eu vou pescar no canário Vamos pescar um peixinho massa agora, velho Tá osso O sol tá muito quente Vou pescar dentro da água Daquela pedra ali Ah, tem um cara morto ali, eu acho, hein Um cara ali, cabecinha rosa, azul Ah, tá morto não Ah, tá vivo, ele tá vivo Tá meio calor, aí eu vim nadar aqui Tá certo, tá certo Caralho, tem gente aqui, velho Tá muito calor, velho Tirar a vara pra fora, o quê? Tirar a vara pra fora Não, deixa eu ficar de costa aqui, quer dizer Vamos aqui, vamos pegar uns peixinhos aqui, velho Que tem que pegar peixe agora, pra poder ganhar a grana Rapaz, tava com os peixe Ô, porra! Para! Não para! É, então, eu faço isso, mas... Ô, caralho, velho Aí, foi, foi A vara dele é só pra... A vara dele é só pra... Vidar o peixe É só pra dar a mijada Vambora Vou ter que ir do outro lado Vou pescar de cima da pedra, mano Pra nem saber Essa vara aí, essa vara É só pra intimidar o peixe Você pega com a mão, velho É, pô Peixe, peixe Pronto, aqui tá bom Aqui, vamos pescar daqui de cima, velho É, pô, você dá uma varada na cabeça dele Aqui é melhor, filho Aqui você pega mais peixe Mais... Peixe raso Aqui eu vou pegar um caranguejinho Pegar um caranguejinho Tá todo mundo pescando, velho Como é que tá a vida? A vida tá indo, velho Não, eu vou conseguir Essa vida, essa vida de trabalho Essa vida de trabalho digna é pra mim, não Que era um negócio que o dinheiro é rápido e fácil, entendeu? Não, mano Aí ia ficar difícil, tá ligado? Tem um outro PM aí, velho Ah, mas esses PM, esses PM aí são ultrapassados Minha mente aqui, minha mente tá em 2.500 já Caralho O cara já tá em 2.500, velho Dei fuga, dei fuga em 4 viaturas de a pé, velho Corri pro deserto, sabe? Deu fuga em 4 viaturas correndo? A pé, a pé Imagina num carro, velho Você deve sumir dos caras Você deve virar o quinto policial E eles nem vão saber Bicho mentiroso do caralho, velho Teve hora que eu dei uma fuga Fui no, troquei de roupa Voltei com o policial Falei que a operação tinha acabado Os caras falaram, beleza Deu uma evidência pra mim Deixa eu ver quantos peixes Tem 18 peixes Vou pegar peixe pra caramba Vê quanto é que vai dar, cara Rapaz, cuidado aí Que ontem Arraiu meu amigo pescando aí Chegou 3 Os caras, obviamente, amados Sequestrou um Levou ele pro meio do mato Por isso ele fazia de tudo Caralho, mano Os caras tão roubando até quem pesca aqui agora É, os caras tão O cara tá perdoando ninguém Qualquer coisa a gente dá as varadas nele Se ele chegar aí, filho Se vir aqui eu tenho meus esquemas Se aparecer aqui eu já tô lá Dentro do mar lá já Pode crer, mano Eu sei nadar também, filho O cara já chega falando que a gente é vagabundo Como é que é isso? Os caras saltando nós aí Os caras saltando o pescador Eu tô pensando em criar a máfia dos pescadores Para curta, bora Faz o seguinte Deixa um ali, ó Cima daquele murro ali de AK-47 Tentar salvar e desce o chute Bora Ô, um gelescópio lá Ô, um gelescópio lá Ah, nós desce o dedo na polícia também Tá todo mundo aqui a pé Ninguém tem carro, né? Aqueles carros todos de vocês aí em cima Tem 5 carros lá Eu tenho aqui Eu tô lá em cima Tocou lá Parei o meu aqui ontem A polícia me deu mútuo A polícia apreendeu o carro e me deu mútuo de 2000 Tem que parar aqui não Eu tô com os negócios ali do meu carro lá Que não dá não, velho Ih, rapaz, helicóptero, helicóptero É polícia aquilo lá? É, eu falei Acho que é polícia Ixi, se for operação já era, mano O águia tava todo estragar Deixa o águia ali, velho Caralho, é o águia, mano Nunca tinha visto isso Nem sabia que tinha helicóptero Que que é, velho? Eu tô tentando parar, eu não paro É, irmão, já era, tio Tá pegando caranguejo aí, ó Caranguejo não tava na época não, mano Isso aí é ilegal, você tá ferrado O que vocês tão vindo aí? Vocês tão vindo, hein? Pô, agora eu paro de trabalhar aqui Eu tô trabalhando outra coisa Tem que ganhar mais dinheiro O que que tá dando mais dinheiro aí? Pô, me leva junto, pelo amor de Deus Mas você tem que juntar 5 mil Ah, eu vou falar pra polícia Você tá ferrado Eu tenho 5 mil ali no banco, exatamente Eu tenho 5 mil, me leva junto, então, antes Vamos lá, vamos Pô, calma aí que eu vou É, vamo lá, vamo lá, vamo lá Também, vou também, filho Não, é verdade mesmo Eu também tenho 5 mil, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Ô, de cabelo verde, como é que você chama? Eu não tenho, não Oi Pô, mas é meio longe Como é que vocês dois chamam? Eu, Tonhão Meu é Samuel, o seu Samuel, Tonhão, meu é Iago Ih, rapaz, essa porra desse águia aí em cima, mano Tonhão, Tonhão Peraí, peraí, Tonhão Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Ele tem que tentar soltar nós, né? Peraí, porra As porradas, tá Peraí, eu não posso soltar não, pode ficar tranquilo Caralho, tem ouvido de algodão, porra Ah, louco, velho O cara não ouviu a conversa, velho Peraí, dá uma carona aí, velho Tô sem carro aí Pega aí, diga aí É, eu vou com o cara aqui Que esse cara parece ser mais... Piloto de carro Ih, mano Vocês vão ir lá Vocês vão querer ir lá É, a gente vai atrás aí, vai atrás aí Vai indo, vai indo Vamos mais, mano Cadê esse helicóptero? Pode sentar aí, pode sentar aí Pô, na verdade, passa no posto ali pra vender esse peixe, velho Caralho, olha o escolta, velho Três caras aqui É, esse helicóptero aí Pô, ela trabalha, essa policial Ela trabalha Eita, porra Caralho Olha essas batidas ali A polícia passou a mil, filho Caralho Ainda bem que eu deixei meu carro lá, filho Sabia que poderia dar ruim Filho, já mora há muito tempo aqui, já, Tonho? Cara, tem um tempinho Tem uma casa ali de frente pra praia ali, mano Tem uma piscina, só que não tem água Que isso? Aí a vida tá boa, hein É, a vida tá boa Não tá tão boa Porque não tem água na piscina Parece que no... Que a cidade tá com racionamento de água Ah, mas tem um marzão pra você ali É, não parece ser também de piscina tanto, né Eu fui lá no local só pra ver onde que é o local, guys Aí eu já termino o vídeo, mano Então, eu vou lá só pra conhecer o local Porque eu tô sem a money total ainda Mas vamo lá Eu fui lá, ó Você tem que ir lá Você tem que pagar 5 mil pro cara lá E aí Ele vai... Cadê? Leva nós lá então, vai onde que é esse local aí Vamo lá, vamo Bora lá, bora lá Pera aí, pera aí, pera aí Comprar comida aqui, cadê? Vai morrer de sono aqui, velho E esse helicóptero aí, não vai dar ruim, não? Eu acho que vai dar ruim Pô, a polícia não pode parar eu não, louco Tá com alguma coisa ilegal aí, tá com alguma coisa ruim Não, a polícia ali, a polícia ali Vai, 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 vai Vai, vai, vai E esse helicóptero aí, não vai dar ruim, não? Eu acho... É, ele tá seguindo, mano Tá estranho isso aí Tomara que não deu Ô, calma aí, rapidão Eu acho que... Só um segundinho, só um segundinho Calma aí, rapidinho Deixa eu comer uma parada Aí, aí, calmei Abra o carro, abre o carro Fui embora assim com o Donald sem eu comer Eu comi e não deu O carro tá ruim, tá morrendo toda hora Comenta mais Dificuldade com esse quebra-mola aí Que meu carro quebrou todo, velho Cadê você quebra-mola? Não, não é que não, mano Acho que é outro lugar E lá onde é, então? Caralho, olha os bicos que o carro tá passando, mano O papai tá meio doido, o carro não passa Pode ir, cara Passa, passa Passa pelo cantinho, cantinho, cantinho Ele dá double barro ali, ó Pelo cantinho aqui, ó Pelo cantinho e passa aqui, ó Só o barro, o trilho não, mano Agora eu não sei onde que Vai devagar, vai devagar Vai devagar É, tá achando que ele tá na estrada, pô Caralho, olha as merda que vai dar isso aqui ainda, velho Mas se um policial ver nós fazendo isso aqui, não vai dar muito É, vai dar ruim pra caramba ainda, é pouco não Esse vermelho aqui do nada É, o helicóptero saiu, pelo menos Não tá em cima de nós, não Aqui ainda é negócio de diamante, mano Eita, pô, remix Pô, esse cara vai Travou um pouquinho aqui Acho que ele tá testando a ré, velho Aê Pô, aqui é negócio de minério, pô Vai apocar seu carro na traseira daqui a pouco Cara, aqui é minério, velho Aqui é minério, né Não é coisa não Comboiozinho de 3K aí, vai Aonde que esses caras tão indo, velho Olha isso Entrada de barra Cuidado da soalha do carro Ah, quase não vai Ixi, tá pesado aí Engraçado, meu cabelo vazando ali Minha cabelinha vem de cima lá Tá verde em cima do carro Que isso aí Escondido no lugar mesmo Rapaz, os caras tão As crocas aqui Eita porra Pra quebrar Nossa, vocês vão quebrar o carro Meu Deus Acho que o cara de trás deu ruim Acho que ele quebrou já, mano Ela já era Caralho Onde que é isso aqui agora Ah, tem um cara ali, tem um cara ali Ah, é aqui, ó Aqui você fala com o rapaz que ficou com o carro Porra, mano Ah, merda Me tira daqui, calma Pera, pera Porra, eu saí e fui pra dentro da árvore, velho Aí Ah, nesse cara aqui, né E aí, fugitivo Você precisa de um tono? Sim, estou procurando Cara, ajude-o Cara, ajudá-lo Tem algum lugar aqui perto Pra pegar o dinheiro? Quero ajudá-lo Nossa, que leitura boa Quero ajudá-lo Mas isso custará 5 mil Sim, eu estou dentro Você está brincando comigo, cara? Você não tem dinheiro suficiente Até mais Puta, que pariu Quebrou, mano Estou sem money Mas está de boa Depois eu vou vir aqui Já sei onde que é o local Empréstimo? Você é agiota? É Mas sabe como é que é, né Você vai pagar Não, eu vou Calma, calma Eu vou pagar Eu vou pagar, mano Mas calma aí Caralho, velho O cara está puxando uma arma ali Estou precisando de 3, velho 3 pau Olha aqui já tem o meu dedo e o seu Nossa, o dedo e o senhor O mapa errado Ô, Tonho Eu estou sem dinheiro Você quer um dinheiro emprestado? O cara vai emprestar ali, né Agiota Eita, pô Meste com isso aí não, louco Tá louco Dinheiro, mano É, dinheiro, né O cara vai passar, velho Nossa, 5, cara Vai deixar uma coisa pra nós Vou botar aqui no cheque Vou botar no cheque aí Vamos ali Agora sim Agora eu estou devendo 3 mil pro cara, mano Olha as ideias, mano Que merda que eu estou fazendo Tá de boa Pelo menos agora a gente vai conseguir Agora ele está aqui, putão, comigo Sim, mano Estou dentro Não há mais nada Mentalizou Ah, foi sim Foi sim Agora foi, mano Ah, deve ter ido Eu estou 15 reais só no bolso Acho que foi Não, foi, foi Já foi Tá aí Pera aí que eu vou comprar um negócio Vou comprar um negócio pra comer lá Rapidamente Putz, mano, agora eu deveria pegar meu carro, mano Era melhor eu pegar meu carro lá, hein Pega, eu te levo lá, então? Dá uma carona ali Pera aí Pera aí Pera aí pra não chamar a atenção Aí a gente vai voltar aqui Só dá uma ré aí Que a gente vê Ou por aí Por aí também Não, tem como vir por aqui Tem uma BR aqui Eu vou marcar no mapa aqui Vê se o seu mapa também fica Meu Deus, a polícia Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Caralho, fudeu Vai, vai, vai Vai ter café, vai ter café Vai ter café Corre, corre Corre, corre Corre, veio a polícia Deu muito ruim Caralho, o cara O cara vai dar ruim pros caras lá Meu Deus Nossa, vai dar muito ruim pros caras lá A polícia veio, véi Caralho Corre, mano, para não Nossa, caralho Vai dar muito ruim pros caras lá Nossa, pior que eu não tenho nada Mas será que ele sabe o que a gente sabe fazer? Eu acho que não Não, eu não tenho nada Se ele mandar parar, para Beleza, também não tenho nada não Eu vou falar que eu achei que era assaltante Eu não vi o carro Sim, sim Eu conheço um lugar aqui Eu conheço um lugar aqui, ó Me segue, me segue Meu Deus do céu Que balança que pegou no carro, véi Caralho Tá, ele falou que conhece um local Vamos ficar ali, véi Nossa, a gente tá no meio do deserto, mano Isso vai dar ruim demais Porra, não é essa porra nenhuma A gente tá perdido também Ele voltou mais pra uma estrada, véi Essa estrada aqui vem polícia Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vai ter que parar lá no Vai ter que parar lá no centro Correr no centro da cidade Trocar a roupa Trocar a cor de cabelo Trocar Ops, pior que vai ser isso mesmo, véi Mas calma aí Você tem alguma coisa de legal aí? O foda que pegou Meteu o bala no seu carro, mano E agora? Pois é, então Eu não sei se eles vão saber Que a gente tem E pior que aquele cara lá Tava armado, mano Nossa Vai dar muito Você sabe como é que manda Uma mensagem pelo celular Aqui no ilegal? O celular ou no... É Twitter, mas só que o ilegal O anônimo É... o anônimo Caralho, é por isso, véi Caralho, que pipoco Minha mãe Não sei não, hein Não sei não Eu também não sei Vamos correr, mano Tem que correr, filho, daqui A gente vai ter que descer Aquela antena ali, ó Aquela antena ali É por rumo da cidade Que eu sei Qual a antena? Não, não Aquela antena não Aquela antena que é a porra da cidade Eu acho que a gente vai ter que Nessa direção aqui, ó Correr sempre, ó Sem parar Ah, vambora, véi O carro vai ser apreendido, hein É, isso é ruim, véi Apreender o carro do cara Meu medo é Ele descobrir que a gente tem ali em cima Não tem como, não Não tem como, não Então a gente não tem nada de legal A gente não tem nada, pô É que ali a gente só aprendeu Como é que faz a parada Então, tá na nossa mente, enfim Tem como ele saber Então, se for a gente for parar Vamos criar uma história Se for a gente for parar Não, quando eles for parar A gente fala que a gente tomou um susto Achou que era a polícia Pô, polícia, ó Achou que era bandido Mas eu acho que eles ouviram falando, véi Acho que eles ouviram falando Tô falando um pouquinho alto Fala que ali é a região de tráfico A gente achou que era bandido, sei lá Exatamente Tá meio perdido na região ali Vambora Tomara que aqui não tenha coiote, véi Não, aqui não tem, não Vambora, vambora Vambora lá pra cima Mas 10 era tão grande aqui, hein Mas eu acho que deu ruim pra aquele cara armado Com certeza Os dois estavam armados, na verdade Só que eu acho que um tinha porte de arma Vai perder, talvez Foda que poderia ter um táxi, né, véi Pra chamar Não tem, não é mais Pior que tem, pior que tem Será que tem táxi, véi? Não tem o número dele Ué, chama o táxi, então, pô Não tem o número dele, não Ah, tá, mas Se você mandar uma mensagem Acho que ele Aparece A polícia não sabe que é nóis mesmo? Pior que você telefone Meu telefone fala no carro Puts Vamos aí, né, então Caralho, o plano foi pro buraco abaixo Se descer essa rua pra direita aqui A gente chega lá Tô ligado É, guys, o plano deu errado, mano É, deu errado, deu errado A gente tá sem nada Então eu vou terminar o vídeo por aqui Porque não vai acontecer mais nada A gente já conseguiu fugir, né O ruim que o cara perdeu o carro ali Eu tô devendo 3 mil O cara que foi preso Provavelmente pela polícia E... Mas a gente já tem a falada Já guardado lá no carro Então no próximo vídeo A gente continua Então deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E fui, véi 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 Fui, véi